O André Lima sofre a primeira falta do jogo. O André Lima fica fazendo o gesto do cartão amarelo e você está revendo a entrada do Vinha Azul, atropelando o André Lima. É de cartão esse lance aí, Marcílio? É de cartão. Ele errou o bote. Dá o carrinho. O levador que dá o carrinho e erra, ele só para na perna do adversário. E aí o cartão sempre é uma necessidade. Dá para estabelecer um limite para os jogadores. O Juninho é um dos melhores chutadores do futebol brasileiro. Já fez sete gols em cobrança de falta este ano. E tantos outros que surgiram no rebote de uma cobrança do Juninho, que vai para a bola. Vamos ver o Juninho. Pé direito. Gol. Gol do Botafogo. Juninho. Juninho. Magistral cobrança no canto direito. Lauro caiu. Houve até um pequeno desvio aí. Talvez não o suficiente no toque do Alexandro, né? Mas foi raspando os cabelos do Alexandro. E a comemoração do Juninho. Oitavo gol de falta. Sétimo no brasileiro. Dois minutos de bola rolando.